Olá, para você que acompanha o portal Real Time 1, na noite desta segunda-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com senadores em um jantar lá em Brasília. O senador pelo Amazonas, Eduardo Braga, que era esperado para essa reunião, não compareceu. O jantar reuniu o petista com os senadores que o apoiam em sete estados para discutir as formações de palanques para o ex-presidente nas eleições de outubro desse ano. O encontro foi realizado pelo senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, um dos coordenadores da campanha de Lula. Conforme o jornal Estadão, com o jantar, Lula buscou atrair senadores do MDB para a formação de uma frente única. O petista contou com a articulação de caciques do partido que usaram a reunião para pressionar a sigla a apoiar Lula ainda no primeiro turno e abandonar a candidatura da senadora Simone Tebet ao Planalto. O senador Omar Aziz, que já deixou claro seu apoio a Lula, estava presente na reunião. Se você quer saber mais detalhes dos bastidores da política, da economia e também do dia a dia, já sabe onde encontrar. É só acessar portal realtime1.com.br, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e nos curta nas nossas redes sociais.